Ilustres amigos do canal, tudo bem? As taxas do título Tesouro IPCA 2026 continuam bem altas, acima de 5,5%. Será que seria momento de investir agora ou esperar essas taxas subirem um pouco mais? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. O impacto do aumento das taxas no título Tesouro IPCA 2026 para te ajudar a tomar essa decisão de investimento. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque diariamente tem vídeo novo aqui no canal para você. Vamos lá, eu quero começar trazendo aqui para você, tentar te ajudar a esclarecer esse ponto. Comprar IPCA agora com a taxa girando em torno de 5,5% ou aguardar ela chegar a 6%. Vamos lá, primeira questão que eu quero trazer para você. A taxa não está nesse momento exatamente em 5,5%, está por volta de 5,6%. Mas eu vou fazer algumas simulações arredondando para 5,5%, porque eu não sei exatamente quando você vai investir ou quando você está avaliando investir. O que você precisa saber é, quando nós olhamos para o histórico, essa taxa de 5,5% está muito alta há alguns meses. Eu venho trazendo aqui na nossa playlist qual a melhor taxa e o melhor preço, que essa taxa está em alta há aproximadamente 10 meses. Ou seja, se pegarmos uma linha de tendência de alta dos últimos 10 meses, essa linha de tendência indica alta. Teve queda somente em 2 meses, que foi o de dezembro e o de março, mas não mudou a linha de tendência. Segundo ponto, esse título atingiu as mínimas em agosto de 2020, 2,04% foi a taxa, e depois janeiro de 2021, 2,33%. Veja, pessoas que comparam com aquela taxa lá e agora olham essa taxa, ficam impressionados com essa subida que nós tivemos. Uma taxa nas alturas e entre as melhores. Por que eu estou dizendo entre as melhores? Esse título foi lançado em fevereiro de 2020, e essa taxa de 5,56% está entre as 3, 3% melhores taxas históricas. Ou seja, olhando para trás, você que tem a oportunidade de comprar agora, nesse mês de junho, compraria com uma taxa muito, muito melhor que a imensa maioria de pessoas que já compraram esse título. E aí você trava aí numa rentabilidade que te protege da inflação. E segunda parte, introdutória ainda, é com relação à marcação a mercado. Nesse momento, esse título não está bom para marcação a mercado. Vou repetir, você que quer comprar esse título para ter um ganho daqui a 6 meses, 1 ano, talvez até 2 anos, não está uma boa oportunidade. O preço está caro, e eu vou falar para você isso daqui a pouco. Vamos para as simulações agora. Vamos lá. Então, a taxa do IPCA está sempre girando entre 5,4% a 5,7%, aí nos últimos 30, 60 dias. Então, eu adotei como padrão aqui, fazer uma simulação assim, adotar a taxa nessa primeira simulação de 5,5%, com uma inflação de 6%, por ser a inflação média do Brasil dos últimos 10 anos. E aí eu trago aí um investimento, uma simulação de investimento de R$100 mil. O que aconteceria se você levasse esse título até o vencimento, que é hoje uma projeção bem razoável? Você teria um ganho aí em 4 anos de 49,5%, investiria R$100 mil, descontar da taxa B3 e também o imposto de renda. Então, estou falando de rentabilidade líquida de 49,5% em 4 anos. Só que veja, essa rentabilidade é nominal, porque nós tivemos uma inflação aí de 26% também acumulada nesse período. Então, você continuaria tendo um ganho acima de 20% da inflação. Então, o primeiro ponto para você, mesmo com a situação hoje, que a situação está muito boa em termos de taxa, você já ganharia bastante acima da inflação. Mas vamos fazer aqui uma segunda simulação. Você acredita que essa taxa pode chegar a 6%, que, aliás, muita gente tem colocado aqui, aqui embaixo, aqui no nosso grupo do Tegra. Será que a taxa chega? Se não chega, eu não vou dizer aqui se ela chega, mas eu quero simular. Se ela chegar, qual o resultado que nós podemos ter? Está aí, mantendo todas as outras variáveis. A inflação média de 6,5%, o investimento de 100 mil, mas agora trazendo uma taxa de 6%. O que nós teríamos? Nós teríamos aí um aumento do ganho real. Por quê? Porque aumentando a taxa para 6%, você sairia daquela rentabilidade líquida de 49,5% para 52,3%. Aproximadamente 3% a mais. Lembrando que a inflação ficaria mantida. Então você teve um ganho real acima. Só que repara num detalhe. Esse ganho não é tão expressivo assim quanto você poderia imaginar nesses 4 anos. Então muita gente aí querendo a taxa de 6%, achando que pode ser algo maravilhoso. E talvez não seja tão espetacular caso mantenha-se essas variáveis de inflação aí para você. Só que eu fiz uma outra simulação. Se 6% para você está ótimo, que tal 6,5%? A taxa nas alturas seria a situação de algum desastre econômico, algum problema financeiro, algum quebra de banco, a guerra aumentando lá na Europa, enfim, alguma situação, ou no Brasil, alguma crise muito repentina às vésperas da eleição. Eu trago também essa simulação aqui para você. Só que antes de trazer essa simulação, eu quero te dizer o seguinte. Eu atualizei a nossa playlist de rentabilidade de CDBs. E nessa semana tem prefixado pagando 15%, 15% ao ano. E CDB vinculado à inflação pagando 7,3%. Se você quer comprar algo e levar até o vencimento, olhe aqui porque você pode gostar bastante dessas oportunidades. Muito bem. Trazendo agora então com a taxa de 6,5%, a taxa pré-fixada e mantendo a inflação em 6%. Inflação média histórica dos últimos 10 anos. Aí nós teríamos um ganho aí de 55%. Sairia de 100 mil para 155. 55%. Lembrando que na primeira simulação que eu fiz lá para você, a taxa era 5,5% e o ganho estava em 49,5%. Então estamos falando aí de um ganho de 5,5% aproximadamente com essa taxa que seria talvez a taxa do sonho para todo investidor. Veja, está aí a taxa para você e a inflação mantida em 22%. Ou seja, você teria um ganho real de mais de 100% em relação à inflação. Seu dinheiro protegido, mesmo na taxa de 5, 5,5%, 6,5%, mais proteção ainda para você. Mas vamos fazer também um outro cenário. Suponha agora que a taxa não é mais essa. Nós tivemos agora uma mudança na taxa e a taxa cai agora para 5%. Ou seja, a situação melhorou, a guerra praticamente acabou, o Brasil agora entrou nos trilhos e tudo caminha bem. Taxa caindo para 5% rapidamente. O que aconteceria? Vamos lá, o seu ganho cai. Lembra que o ganho de 5,5% era 49,5%. Agora ele ficaria abaixo de 47%. E a inflação mantida, porque eu não mexi nessa variável. Então repare aí que você continuaria ganhando bastante acima da inflação. Veja que taxas acima de 5% ou a partir de 5% são taxas excelentes, excelentes para a sua proteção real contra a inflação. Mas mais uma simulação para nós podermos aqui trazer. Agora eu mudei a inflação. Eu trago a inflação agora para 7%. Veja que interessante, estou mantendo aquela taxa de 5%, mas a inflação subiu para 7%. É improvável? É, eu acho que sim, é improvável. Mas não custa nada trazer aqui para você, para você entender aonde eu quero chegar. Veja, nesse caso, nós teríamos aí 52% em 4 anos. Veja que você teria então um ganho nominal melhor. Mas quando nós tivemos uma inflação mais alta, essa inflação comeu boa parte aí do seu resultado. Porque em que pese você ser remunerado por uma parte da inflação, como ela sobe muito, o seu ganho real fica reduzido. Então ela leva uma boa parte se a sua taxa ficar menor e a inflação subir. Leva um pedaço maior aí da sua rentabilidade. Resumo final para você agora que quer entender tudo o que eu falei aqui. Só que antes de trazer esse resumo, eu gravei um vídeo recente. 5 principais motivos para você avaliar e investir no Tesouro IPCA. É importantíssimo porque esse vídeo tem tudo a ver com esse que eu estou gravando na data de hoje. E ele está aqui no alto para você entender melhor. Resumo final é o seguinte. 1. Esse título, Tesouro IPCA 2026 e todos os Tesouros IPCAs, eles te protegem da inflação. Significa que você tem um ganho real. O seu dinheiro não perde valor ao longo do tempo. Porque você tem uma taxa pré e você tem uma inflação aqui do lado. Então ao mesmo tempo que a inflação está subindo, você está ganhando. Porque ele é remunerado também pela inflação. Tem um detalhe. Ele te protege de inflação alta? Sim, só que não de inflação lá nas alturas mesmo, como por exemplo na Argentina ou em Cuba, com inflação acima de 40%. Aí não. Eu tenho um vídeo que eu gravei sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar aqui no alto, caso você tera entender como é o cálculo. Mas inflação de 5, 10, 15, 20% ao ano, você está claramente protegido. Esse é o primeiro recado. Proteção real com a inflação garantida Tesouro IPCA. Taxas excelentes baseadas no histórico. Se você quer comprar um título baseado no histórico das taxas e levá-lo até o vencimento, essas taxas estão muito, muito oportunas. Estão entre as melhores taxas históricas desse título desde 2020. Não significa que as taxas não podem subir. Elas podem? Claro que elas podem subir. E que situações fariam elas subir? Uma piora na economia internacional? Algum problema agora mais grave antes das eleições no Brasil? Enfim, tudo que possa prejudicar a economia ou o mundo político faria com que as taxas subissem ainda mais. Pode acontecer? Pode. Mas elas já estão excelentes. Esse é o segundo recado para você. Terceiro recado aqui para você. Taxas subindo de 5% para 6%. Qual o impacto disso? Você verificou ali que em termos de rentabilidade não traz aquele ganho expressivo que talvez você pensasse. Então, você que está aguardando, olha, de 5,5% para 6% vai aumentar muito. Olha, eu tenho que dizer para você que o ganho não é tão grande assim. É claro que aumenta, sem dúvida alguma. Mas não é um ganho expressivo. E por dois motivos principais. O primeiro deles é que a inflação está alta. E ela deve continuar alta. Então, nesse caso, a taxa não faria tanta diferença assim. E o segundo motivo é que ele é um título curto. Então, a tendência é que ele continue subindo aos pouquinhos. E aí, eu já puxo para o quarto e último item. Se você quer comparar esse título pensando na marcação ao mercado, eu quero dizer para você, possibilidade pequena de ganho na marcação ao mercado. Não estou dizendo que não vai ter marcação ao mercado. Estou dizendo para você que a possibilidade é muito, muito pequena. Por quê? Porque ele tem o preço atualizado pelo VNA. E o VNA é baseado na inflação. Como a inflação andou disparando, o preço subiu muito. Ou seja, ficou caro. E para você ter ganho nesse título, você teria que ter uma diferença muito grande de preço que você comprou para o preço que você vai vender. Ou seja, é improvável isso acontecer nos próximos meses. Eu diria até no próximo ano. Mas essa é a minha opinião. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero te mostrar o que eu espero aqui para frente com relação a esse título. Só que tem um detalhe. Se você está gostando, dá aquele super like, porque agora é a parte final. Antes de entrar na parte final, eu preciso te dizer que nós queremos o Clube de Membros. Vídeos exclusivos para quem quer aprender lá. E também apoiar o nosso canal com mensalidades abaixo de R$10. Tem mensalidades mais altas que eu libero todas as planilhas aqui do canal para você. Assista aqui no alto que você vai entender. Bom, eu quero mostrar aqui para você então essa informação que saiu agora, nessa semana. Mercado financeiro prevê inflação de 9% neste ano. Eu venho falando para você que a inflação está alta no Brasil. E ela deve continuar alta. O Boletim Focus do Banco Central parou de ser atualizado há mais de um mês. Mas essa informação é dele. É a última atualização que foi feita agora, no dia 6 de junho. Isso significa o quê? O mercado continua projetando alta acima de alta na inflação. Ou seja, se o VNA é atualizado pela inflação, ele vai continuar subindo. E veja, o detalhe aqui interessante é o seguinte. É que a projeção agora para esse ano, nós estamos falando de uma inflação de 9% em 2022. Algo praticamente impensado há um ano atrás. E totalmente fora da meta de inflação do Banco Central. Por isso eu digo, acredite em mim. A inflação vai ficar alta em 2022 e 2023 já está fugindo da meta. É o que você pode ver aqui. Para 2023, a projeção é que a inflação fique em 4,39. Veja, é a projeção agora que tem subido semana após semana. Há cinco dias atrás o índice era de 4,5. Aí você fala, bom, mas 4,5 é pequeno. É pequeno comparada a essa inflação atual. Só que veja aqui, nesse parágrafo posterior. Para 2023, o centro da meta é 3,25. É quanto o Banco Central estava projetando para 2023. Como ele deixa uma margem de 1,5 para cima, está aí, iria 4,75 em 2023. Só que veja, o Banco Central errou em 2021, vai errar em 2022 e já está correndo o risco de errar em 2023. Em outras palavras, a inflação está alta e está descontrolada. E se você quer proteger o seu recurso, IPCA 2026 é uma excelente alternativa. Eu não estou te indicando. Estou somente te ajudando com informações práticas, com conhecimento. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que vocês aproveitem o tempo com a sua família e que protejam cada vez mais o seu recurso. Um abraço e até o próximo vídeo.